Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Lembrando que na TV Saúde Quanto eu respondo perguntas. Se você tiver uma boa pergunta, deixa aí que será um prazer. Quem sabe na próxima TV está respondendo para você. E lembrando que nós lançamos o Despertar Quântico. O Despertar Quântico são vídeos diários com dicas que vão contribuir para que você acelere o seu processo no caminho do despertar, que você treine a sua mente para colocar luz onde há sombras para que você tenha uma vida mais leve, saiba usar a sua mente, saiba lidar melhor com suas emoções, saiba vibrar na frequência daquilo que você quer, enfim. Possa pavimentar o caminho, o caminho da iluminação que a gente chama, na verdade é um caminho onde a gente diariamente vai aprendendo a colocar a luz nas sombras, olhando com positividade, com otimismo para a realidade, de forma a transformar o nosso mundo interior, de forma a reverberar essa transformação no mundo exterior. Então clica aí depois no link para que você conheça um pouco mais sobre o Despertar Quântico. Mas vamos para a TV Saúde Quântica de hoje. É o seguinte, como faço para através da força do pensamento fazer uma pessoa especial, me procurar, se apaixonar? Olha só que pergunta da Lorena Kielfer. Lorena Kielfer. Querida Lorena, na verdade você está fazendo uma pergunta que tem a ver com a lei da atração, tem a ver com a lei da atração. Ou seja, como é que eu faço para alguém, atrair alguém para que esse alguém me procure, para que esse alguém se apaixone por mim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está intencionando na realidade se manifestar na nossa vida é a gente buscar fazer isso no melhor estado emocional e cerebral possível. Por que emocional e cerebral? Porque se você está com o cérebro muito acelerado, se você está fazendo isso com ansiedade, se você está fazendo isso com preocupação, se você está fazendo isso com insegurança, o que é que vai acontecer? Se o cérebro está sendo coordenado pelas chamadas ondas beta e nesse estado, principalmente nas ondas beta aceleradas, você tende a ser uma pessoa que vai reproduzir automaticamente as memórias que estão no subconsciente. E como o subconsciente é mestre em simular situações negativas, então é muito possível que você esteja pensando em atrair alguém, mas você está com medo de que aquilo aconteça. Entende? Você não tem segurança sobre aquilo, você não confia de fato naquilo. Então, o que acontece é que esse ponto de partida é fundamental. Qual é o estado que você está fazendo essa conexão? Porque simplesmente você pode dar com os burros na água, porque não é o seu pensamento que vai decidir, não é você pensar naquela pessoa obstinadamente, com uma intenção muito forte, não é só isso que vai resolver. É o sentimento que você tem em relação a essa capacidade de realização. Ou seja, é aquela confiança profunda, que é exatamente isso que vai criar, que vai fortalecer o campo magnético do seu coração e vai levar essa informação para o campo quântico. Ou seja, você vai criar, você vai se transformar em uma antena parabólica de emitir um sinal. Mas esse sinal tem que ser coerente, ou seja, o seu pensamento tem que estar alinhado com o seu sentimento. E quando você está regido por preocupação, por medo, por insegurança, se isso acontece, se você é merecedora disso, então você vai mandar um sinal confuso, o seu sentimento de insegurança, de medo, de ansiedade é que vai prevalecer e você jamais vai atrair essa pessoa para a sua vida. Então o primeiro passo é isso, criar essa conexão, ou seja, muita confiança, se ver nessa realidade, se imaginar nessa realidade, é algo que você tem tanta convicção, tem tanta certeza sobre isso, que você já entra num estado de agradecimento. Você não pede para que isso aconteça, você se vê vivendo aquilo. E aí se você já está vivendo aquilo, você está treinando o seu cérebro emocionalmente naquele estado futuro. Então você está criando no presente aquela realidade emocional que vai se manifestar no futuro. Então esse é o segundo passo. E aí o outro passo associado à lei da atração, é uma sequência que eu criei, é exatamente o desapego do resultado. Ou seja, você precisa se render a esse resultado, ou seja, confiar, não ficar ali. Será que vai aparecer? Será que a pessoa amanhã vai me procurar? Será que vai ligar para mim? Quando você fizer isso, você está mandando um outro sinal, que não é mais de confiança, é um sinal de preocupação, é um sinal de medo. Então é muito importante que você diga o sinal foi enviado, eu não sei quando é que essa pessoa vai me procurar, eu vou me deixar surpreender por isso. Agora, você vai se cuidar enquanto mulher, ficar bonita, ficar bem cuidada, ou seja, para que quando isso acontecer, você esteja preparada. Você vai se preparar para esse momento com tranquilidade, ou seja, você vai estar ali, ou seja, sem expectativa, sem gerar expectativa, isso pode acontecer de uma forma completamente inusitada, onde você jamais imaginaria que poderia acontecer daquela forma. Quanto mais você estiver aberta para essa possibilidade de se surpreender, mais você está mandando um sinal coerente. E o tempo que isso vai acontecer, não importa, porque às vezes você está criando essa conexão, mas a pessoa pode não estar ainda nessa frequência, entende? Então, é importante que a pessoa se aproxime de você quando ela estiver no melhor momento para se aproximar. Porque simplesmente se aproximar, simplesmente você atrair a pessoa num momento que não é o melhor momento, entende? Então, isso de repente pode ser que venha estragar esse processo. Então, acredite que isso vai acontecer num melhor momento, se isso vai demorar uma semana, dois dias, uma hora, é um mês, seis meses, um ano, não importa. O importante é se você está convencida, se é isso que você quer. Se é essa pessoa que você quer atrair para a sua vida, se você está convencida, então que você se relaxe e diga, quando acontecer, vai ser o melhor momento possível, entende? Então, com isso você treina o desapego, você treina exatamente esse sentimento de agradecer, que é o sentimento de você treinar o seu corpo emocionalmente para essa realidade e emitir aquele sinal. E lembre que para você emitir esse sinal coerente, é necessário que você esteja num nível mental onde você não seja subjugada, não seja desviada pelo seu subconsciente, que tende a simular situações negativas e fazer com que você saia dessa coerência de alinhamento, de pensamento com o sentimento, que é o fator preponderante para que você se conecte àquela realidade que você quer manifestar na sua vida, ok? Então, faça esse passo a passo, se conecte, se conecte, faça esse alinhamento, relaxe, desapegue e deixe que as coisas fluam, saia do controle, deixe se surpreender que aí você estará, digamos assim, construindo a base, você está construindo energeticamente, quanticamente, a base necessária para que essa realidade venha de fato se manifestar na sua vida. Lembre-se de dar uma passada para conhecer o despertar quântico, se você é uma pessoa que gostaria de ter essas orientações diárias, é realmente um produto muito interessante com esse objetivo de trazer gotas diárias de reflexões que vão contribuir no seu caminho do empoderamento e da transformação. Lembrando de deixar a sua pergunta, quem sabe, na próxima TV Saldo e Conta eu estou respondendo, deixe o seu comentário, também deixe a sua curtida e compartilhe com as pessoas queridas para que mais pessoas possam acessar esse conteúdo. Grande abraço e até a próxima semana. e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri